veículos em homenagem ao Dia das Mulheres. Do novelo surge uma peça de arte feita através do macramê, a técnica de tecelagem manual com o uso de noz. Essa arte foi abraçada pelas irmãs Patrícia e Lúcia. Nós fizemos esse curso há dois anos, nos apaixonamos por essa arte que é o macramê, é uma arte feita totalmente com nossas mãos, são nós, que a gente faz com muito amor. E a gente se apaixonou e virou nossa segunda renda. Elas fazem parte do grupo que participou da primeira Feira de Mulheres Empreendedoras, organizada pela Alemanha Veículos. O espaço foi aberto para que elas pudessem mostrar sua arte em um local diferenciado. A iniciativa foi aprovada pela artesã Marta Martins, que trabalha com arte há mais de 20 anos e enaltece o valor das feirinhas para ajudar nas vendas e fazer a cultura circular pela cidade. É importante demais esse espaço de divulgação, né? As pessoas passam a conhecer, a comprar, a consumir, a divulgar e vai se formando essa rede empreendedora, né? Muito movimentada por mulheres. Na feirinha é possível encontrar bolsas, bonecos de crochê, roupas, pinturas, pelúcia, peças de argila e bijuterias. As funcionárias do grupo Alemanha também gostaram dessa iniciativa porque não precisaram nem sair do trabalho para conhecer de perto as belezas vendidas por essas empreendedoras. Esse artesanato é muito bonito, de boa qualidade, tudo sustentável, né? Para a gente do Piauí, isso é um grande avanço. Depois do sucesso dessa primeira edição, outras feirinhas virão, sempre com a intenção de apoiar o empreendedorismo e dar mais visibilidade para essas mulheres. A gente pensou não só nos nossos funcionários, mas também nos nossos clientes. E a nossa concessionária criou esse elo. Vamos trazer pessoas, vamos trazer feiras. Nós já tínhamos esse projeto individual, convidávamos às vezes um artesã e dessa vez a gente quis reunir. E é algo que a gente quer fazer mensalmente.